Vem aí o show do ano em Piripiri, pois quem é rainha nunca perde a majestade, Eliane, a rainha do forró. Já não sei se o que sinto é amor ou atração. Para agitar Piripiri em região, participação especial da banda Circuito Musical. Dia doze de setembro no BNB Clube de Piripiri, a partir das vinte e duas horas. Já pedi ao tempo liberdade.